Sobre os degraus desta vida Dava-se com a vida Em busca de uma afeição E eu, mulher, resolvi Não deixo gostar de ti Levar-te na minha mão Pois, amei, grito ao louco Fiz-te esquecer pouco a pouco Nas horas mais que passaste E pelo meu braço forte Subiste os degraus da sorte Pois modo de abandonar Esses degraus que subiste à minha custa Foram a prova mais justa Do meu amor, podes crer Esses degraus Não te queiras iludir Servem para subir Servem para descer Na vida há certos degraus Que são falsos Que são maus Mas tu tens que os pisar Por isso, toma cuidado Que já não tens a teu lado Meus braços para te amparar Mas se algum dia voltares A cair, nem me encontrares Não temas, meu rancor Volta, que eu ainda sou O mesmo que te amparou E te ofereceu o seu amor Esses degraus Que subiste à minha custa Foram a prova mais justa Do meu amor, podes crer Esses degraus Não te queiras iludir Tanto servem para subir Servem para descer Esses degraus Esses degraus Esses degraus Esses degraus Esses degraus Não te queiras iludir Tanto servem para subir Como servem para descer Muito obrigado Obrigado